Ei pessoinhas, tudo bom? Eu sou a Lu Terres e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês Mais Amor e Menos Drama do Henrique Juliano e eu espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo, deixe seu like, compartilha com seus amigos, comenta aqui embaixo o que você achou desse cover no final do vídeo. É isso! Sem rolação, solta a vinheta! Faz tão pouco tempo que provei teu beijo, gostei mas eu não nego que eu tô com medo, vai que acontece como da última vez, me entrego, te amo, cê foge sobrei, Quando eu tento ir devagar, daí cê vem pra cima, basta uma mensagem, olha, é você virando a esquina Na minha intimidade você foi entrando, meus pais já te aprovaram e a gente tá só ficando Mas antes de te entregar meu coração, eu preciso saber da sua intenção Cê é só fogo de palha, qualquer boca apaga, se for por aí a gente para Antes de te entregar meu coração, eu preciso saber da sua intenção Cê é só fogo de palha, qualquer boca apaga, se for por aí a gente para Para na minha cama pra dizer que me ama, mais amor e menos drama Para na minha cama pra dizer que me ama, mais amor e menos drama Quando eu tento ir devagar, daí cê vem pra cima, basta uma mensagem, olha, é você virando a esquina Na minha intimidade você foi entrando, meus pais já te aprovaram e a gente tá só ficando Mas antes de te entregar meu coração, eu preciso saber da sua intenção Cê é só fogo de palha, qualquer boca apaga, se for por aí a gente para Antes de te entregar meu coração, eu preciso saber da sua intenção Cê é só fogo de palha, qualquer boca apaga, se for por aí a gente para Para na minha cama pra dizer que me ama, mais amor e menos drama Para na minha cama pra dizer que me ama, mais amor e menos drama Mas antes de te entregar meu coração, eu preciso saber da sua intenção Cê é só fogo de palha, qualquer boca apaga, se for por aí a gente para Para na minha cama pra dizer que me ama, mais amor e menos drama Para na minha cama pra dizer que me ama, mais amor e menos drama Mais amor e menos drama Mais amor e menos drama Te entregar meu coração, eu preciso saber da sua intenção Cê é só fogo de palha, qualquer boca apaga, se for por aí a gente para Para na minha cama pra dizer que me ama, mais amor e menos drama Cê é só fogo de palha, qualquer boca apaga, se for por aí a gente para